Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar o seu dia, que seja um dia de conquista e vitória na presença do Senhor, hoje e sempre. Eu sou o presbítero Ronaldo e esta manhã quero trazer uma palavra sobre uma oração para ser imóvel através das provações. Antes de prosseguir, já deixa aqui o seu gostei e se inscreva no meu canal e ativa o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tudo bem? Quero dar início a esse momento de oração, lendo com você uma passagem que está em 1 Coríntios 15, 58, que nos diz assim Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Todos nós já ouvimos aquele ditado, quando chove e transborda. Quando uma coisa ruim acontece, parece acontecer um após o outro. São um desemprego que bate a porta, um diagnóstico não favorável, chegamos a dizer que não parece justo. Às vezes, parece que Deus não vê nossa fidelidade nem ouve nossas orações. Às vezes, parece que todo o trabalho que estamos fazendo é confiar nele e orar fervorosamente a ele é feito em vão. Às vezes, oramos por coisas específicas em nossa vida e ocorre a coisa completamente oposta. Como devemos continuar confiando, acreditando e combatendo o bom combate, quando uma coisa ruim acontece após a outra? O versículo de hoje nos guia por essa época. Paulo nos implora para sermos firmes e inabaláveis. Ele então nos diz para sermos imóveis. Imóvel é algo que está profundamente enraizado e seguro, que não pode ser movido. Sua fé é inabalável? O próprio Jesus nos ensinou isso através de uma parábola sobre o assunto em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, dizendo que devemos construir nossa casa, nossa fé, sobre a rocha, palavra de Deus, sobre um fundamento sólido, firme e inabalável, ao invés de construir nossas casas na areia, pois ele diz, Que bela parábola sobre a fé inabalável! Mesmo que coisa ruim aconteça uma após a outra, podemos ter certeza, nosso trabalho não é em vão do Senhor. É tão, seja o que for que você esteja passando hoje, onde quer que você esteja neste exato momento, continue trabalhando, continue acreditando, continue orando, continue confiando, continue permanecendo no Senhor, pois nos foi prometido que nosso trabalho não é em vão do Senhor. Construir nossa fé em terra firme, um tijolo e um passo de cada vez, nos dará segurança. Nós nos tornaremos inabaláveis à medida que construímos nossa fé na fidelidade de nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai, obrigado por nos ter dado Sua palavra, cheia de promessas sobre Sua fidelidade, obrigado pelos versículos de hoje, nos lembrando de onde devemos construir nossa vida. Senhor, uma coisa ruim após a outra parece estar acontecendo, a ponto de nos fadigar. Ó Deus, aumenta nossa fé, ajude-nos a acreditar em momentos de dúvida, lembre-nos das escrituras de hoje, incorpore-o no tecido de nossos corações, para que quando as provações vierem, possamos ter certeza no fundamento inabalável, firme e sólido de Sua palavra. Senhor, ajude-nos a ter certeza de que nosso tempo gasto, trabalhando, não é em vão do Senhor. Senhor, eterno Deus, confiamos em Ti, confiamos em Suas instruções e pedimos Sua orientação. Ajude-nos a navegar pelo que está sendo jogado em nós todos os dias. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, nos diz a Tua palavra, se algum de nós tem falta de sabedoria, peça e o Senhor nos dará generosamente. Então, ó Senhor, pedimos a sabedoria que vem de Ti, para navegar pelos dardos inflamados lançados em nós. Pedimos que o Senhor nos dê encorajamento hoje, para enfrentar o que está à nossa frente. Obrigado por Seu amor infalível e soberania sobre nossas situações. Obrigado por nos ouvir e nos ver, e que nossa confiança no Senhor não é em vão. Nós te amamos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar nos grupos do WhatsApp, compartilhe com amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, nos vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho